Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Educação para a Vida. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre entre a razão e a emoção. O pró, como assim, entre a razão e a emoção, né? Então, a gente vai ver alguns sentimentos que estão aí, que fazem parte da nossa emoção e a razão, né? É o que nossas emoções não estão ali interferindo. A gente tenta se distanciar da emoção, né? Se a gente está muito nervoso, se a gente está chateado, irritado, a gente se distancia dessas emoções para a gente conseguir pensar melhor. Lembra que a Pró falou com vocês em uma dessas aulas aí, que a Pró deu a dica para vocês, né? De quando a gente está irritado, chateado com alguma coisa, que a gente precisa se acalmar, né? Não gritar, porque quando a gente grita, o nosso corpo, ele não recebe oxigênio direito e a gente fica mais nervoso. Então, isso que significa, né? Separar aí a razão da emoção. Qual é a emoção? Ficar irritado, né? E qual é a razão? Se acalmar para tentar resolver o problema. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de agora, tá certo? E para a gente fazer uma leitura bem gostosa, né? A Pró trouxe essa leitura aqui para vocês, ó. O monstro das cores, tá certo? Quem já conhece essa história? Quem já viu em algum lugar, já ouviu alguma Pró contando? É um livro muito interessante, ó, que eu vou falar de um monstrinho que tem, ó, várias cores. Sabe o que será que esse monstrinho vai falar para a gente? Vamos ver? A Pró vai parar aqui e vai compartilhar em outra tela. O monstro das cores. Então, senta aí bem confortável para você se concentrar na leitura, tá certo? Dá um corte, Joaquim, por favor. Os slides aqui nesse computador estão todos desconfigurados. Hã? Não? Eu não sei se eu li esse, foi contigo ou foi com... Se você vê que está difícil, você me fala que eu faço. Tu fez o corte, né, Joaquim? Pronto. Não consegui deixar de outra forma, porque o livro é assim mesmo, viu? Sobre as emoções. O monstro das cores, Diana Lenas, tá bom? Vamos lá. Este é o monstro das cores. Hoje, ele acordou se sentindo estranho, confuso, Atordido, atordoado, não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo, você não aprende nunca? Quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas emboladas, não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. A alegria é contagiante. Brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como o vermelho vivo e é feroz, como o fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar sua raiva nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um raio na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguiria fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores. Leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente, você se sente em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. Azul, vermelho, verde, preto, amarelo. E organizadas, elas funcionam melhor. Veja que bom, já estão todas em seus lugares. Amarelo, alegria. Azul, tristeza. Vermelho, raiva. Cinza, medo. Verde, calma. Mas, e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? E aí, gostaram da história do Monstro das Cores? E aí, eu vou aproveitar a pergunta que a autora deixou para vocês. Como é que você está se sentindo agora? Será que você está... Qual das emoções você está tendo nesse momento? Você está feliz? Está alegre? Está triste? Zangado? Com raiva? Está preocupado? O que é que você está com medo? Está sentindo o que nesse momento? Quais são as emoções que você está sentindo? Ou suas emoções estão como as emoções do Monstro, lá no início da história? Tudo misturado, tudo enroladinho, né? E a menina começando a ajudar ele, falando o quê? Que desse jeito ele não ia conseguir saber o que ele estava se passando com ele. Que ele precisava organizar as emoções dele, né? E essa organização das emoções tem a ver com a razão, né? Então, ela levou o Monstrinho a perceber, a sentir, a notar o que é que ele estava sentindo. Então, se você, Monstrinho, está assim, ó, se sentindo injustiçado, vermelho, irritado, você pode estar com raiva. Se você está tranquilo, né? Está sentindo paz, é porque você está, ó, calmo, né? Se você está, assim, radiante, é porque você está alegre. E aí, eles foram colocando cada emoção em seu devido lugar, né? Em seus potes. E aí, dessa forma, né? Como a menina lá do livro falou com o Monstrinho, ele ia conseguir identificar cada emoção, né? E aí, tem várias outras emoções, vários sentimentos que estão aí em nossa vida, né? Fazem parte de nós seres humanos. É normal a gente sentir gratidão, né? É normal a gente sentir ódio, né? É normal a gente sentir vergonha, é normal a gente sentir frustração, né? A gente não deu certo, você ficou com uma coisa que você queria muito, não deu certo, você ficou muito chateado, né? É normal você também sentir remorso, ficar com aquela culpa, né? Porque você fez algo de ruim, de errado com alguém. É normal você sentir alívio, né? Ufa! Ah, eu consegui resolver aquele problema, né? Ufa! Deu certo aquilo que a gente queria fazer no final de semana. É normal a gente se sentir alegre, né? Ter alegria. É normal a gente se sentir feliz, né? É normal. É normal a gente ter medo também, é muito normal. Eu tenho medo, por exemplo, de várias coisas, né? É normal a gente se sentir raiva, é normal a gente se sentir saudade, né? Tá tudo bem também a gente sentir compaixão, né? Que é você olhar uma situação e ficar ali, ó, sabe? Com o coração na mão, né? Que você olha ali aquela situação e você fica com tanta pena daquela situação, né? É você ter compaixão. Você também, ó, aceitar alguma situação que aconteceu na sua vida, é normal. Também é normal ter solidão, né? Às vezes a gente tá tão se sentindo sozinho, né? Achando que ninguém tá preocupado com a gente. É normal a gente se sentir até inveja, né? De um coleguinha. Olha, o coleguinha ganhou aquele presente que eu queria tanto. É normal sentir tristeza. Admiração, né? Olha como eu acho bonito, né? Aquela, aquele coleguinha, o cabelo daquela coleguinha. Admiro tanto o jeito dela, né? É normal você também se irritar, né? É normal você desejar, olha, eu queria tanto ganhar aquele presente. É normal, né? Como a Pró colocou aqui, se irritar. Então, todos esses sentimentos, essas emoções, são normais e fazem parte do ser humano. Todo ser humano já sentiu um desses sentimentos aí, né? O que não pode ser constante. Você não pode ficar o tempo todo com raiva. Você não pode ficar o tempo todo triste, né? O tempo todo com se sentindo solitário, né? O tempo todo irritado. Não dá, né? Também a gente não é feliz o tempo todo. A gente também não é triste o tempo todo, né? Ninguém anda rindo o dia todo, né? Tem momentos que a gente está um pouco feliz, né? Tem momentos que a gente está mais tristinho. E está tudo bem, né? Então, a gente não pode ter nenhum desses sentimentos ao extremo. A gente tem que ter um equilíbrio, tá certo? Então, que tal, né? Você construir em sua casa aí, com sua mamãe, seus familiares, né? Um emocionário. O que é isso, Prô? Um emocionário, como o nome já diz, ó. Emoci, um, né? Vem de emoção, nário. Vocês vão construir como se fosse um dicionário, só que de emoções, tá bom? Então, aqui já tem uma dica, ó. Essa carinha aqui está meio triste. Essa aqui está assim, como se tivesse com vergonha, né? Essa aqui está mais triste, desanimado ainda. Essa aqui parece que está com raiva. Essa aqui está chorando de alegria. Essa aqui está assim, ó, cansado, cansei, né? Então, o emocionário é você construir aí um livro, né? Pegar algumas folhas de caderno de papel. Você pode colocar imagens, né? Se você tiver alguma revista, faça em sua casa. Ou você pode desenhar a emoção, né? Então, você, por exemplo, coloca ao longo da semana as emoções que você gostaria de ter, né? Eu gostaria de ter, por exemplo, aqui, ó, a gratidão. E aí você faz um desenho que represente a gratidão, né? A Pró colocou aqui o menininho dando uma flor para a moça. Então, ela está com um olhar de gratidão para ele. Ou pode ser que ele esteja dando a flor em um gesto de gratidão para ela, né? Então, o que é gratidão, Pró? Gratidão é um agradecimento, né? É um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém. Então, quando você fica muito agradecido por algo que aconteceu em sua vida, você está sendo grato, né? Você vai ser, vai ter gratidão por aquilo, né? E aí pode ser uma pessoa, né? Pode ser uma divindade, né? A Deus ou a outro ser que você acredita. E você vai ser grato pela vida, pela comida, né? Pelo carinho. E aí você vai ser grato por algum favor que você receber. E aí você faz o desenho representando a gratidão. Aí você faz numa folha para cada emoção. Então, a gente viu aqui a gratidão, né? A felicidade, né? E aí a felicidade a gente já sabe o que é, né? A Pró coloca aqui o emoji, todo felizão, né? Que é o estado da gente estar feliz, né? A gente está assim, radiante, sorridente, né? Nada tira a nossa alegria. Então, a gente está assim, de bem com a vida, né? E aí numa outra folha você coloca. E aí você pode colocar o que que te deixa feliz, né? O que que deixa você radiante. Você coloca lá na folha do seu emocionário, tá bom? Outra, compaixão. Lembra que a Pró falou que a gente... É normal a gente se sentir assim, né? Às vezes a gente olha uma situação e a gente fala Poxa, que triste aquilo. Chega o coração da gente e aperta, né? É o sentimento de compaixão, né? Que é você sentir piedade, né? Ter tanta simpatia pelaquela pessoa que você fica triste se aconteceu alguma tragédia, né? Quando aconteceu as enchentes aqui na Bahia. Quando a gente via na televisão as famílias que perderam as coisas, as crianças que as escolas ficaram alagadas, né? Que não podiam mais brincar na rua. Muitas crianças, né? Que os familiares perderam tudo. Então, quando a gente via aquelas na televisão, a gente ficava muito triste, né? Porque a gente se colocava no lugar daquelas famílias. E a gente ficava com compaixão delas. Então, você pode colocar nessa folha a emoção, né? Compaixão e fazer um desenho sobre ela também. A admiração, né? Que foi o que a Pró falou. Então, quando eu era criança, eu admirava muito minhas prós. Tanto é que hoje sou uma pró. Então, você pode admirar suas prós, né? Admirar algum familiar seu, né? Então, você pode admirar seu pai, admirar sua mãe, sua tia, né? E aí, você tem muita admiração por elas. Ou você pode admirar um presidente, um prefeito. Pode admirar um cantor, né? Um ator, uma atriz, tá bom? E aí, você faz aí na sua folha a admiração. Coloca uma imagem ou desenho. Tá joia? Alegria. Olha o que parece com felicidade, né? São som semelhantes. Então, na folha também você pode desenhar o que te deixa alegre, né? E aí, o que te deixa vivo, com sensação de estar vivo, né? De satisfação. Que você tá ali de feliz, assim, 100% feliz, tá bom? E aí, antes da provinha aqui pro pote da calma, você pode não ser emocionada e também colocar emoções que não são positivas, vamos dizer assim, de deixar a gente feliz. Você pode colocar uma emoção de quando você tá triste, quando você tá irritado, chateado. E aí, você pode colocar lá o que te deixa irritado, tá bom? O que que tira e te deixa irritado durante um dia, né? O que te deixa com raiva. E aí, você pode fazer, desenhar, tá bom? E aí, você pode conversar com os seus familiares sobre cada uma dessas emoções, né? O que deixa cada um dos seus familiares feliz. O que que deixa cada um dos seus familiares triste. E aí, vocês podem ir conversando, né? E pensando se tem alguma ação que uma pessoa da família faz, né? Que deixa a pessoa triste. Podem repensar, né? E mudar algumas atitudes, tá joia? Então, a gente vai ter agora a aula prática em que a gente vai fazer construir o pote da calma. Pra que que serve o pote da calma, né? Como o nome diz, é um pote, né? E aí, é pra você usar quando você estiver chateado, irritado com alguma coisa, tá bom? Então, esse pote aqui, ó. Enquanto você estiver lá, pra você te ajudar a se acalmar. Você olha esse pote, né? Olha os brilhos que vão estar dentro dele. Até você se acalmar. E aí, você pode também fazer um exercício de respiração. Então, você pode imaginar aí, enquanto você está com o seu pote da calma. Imaginar que você está vendo uma flor na sua frente, ó. E aí, o que a gente faz quando vê uma flor bem bonita? A gente quer cheirar ela, né? Essa flor imaginária, você pode cheirar que não vai dar alergia. Então, você olha a flor e, ó. Sente o cheiro da flor. E aí, ao mesmo tempo que você está imaginando a flor, você também imagina uma vela. Então, primeiro você cheira a flor, ó. E depois, você faz o quê? Apaga a vela. E você, ó. Apaga a vela. Isso vai te ajudar a respirar, tá bom? E ficar mais calmo. Então, você faz isso umas três vezes, ó. Bem profundo. Cheira bem forte a flor e depois apaga bem forte a vela, tá bom? E isso vai te deixar mais calmo. Você depois vai conseguir, ó, se acalmar. E pra resolver os seus conflitos, tá bom? Tirar a irritação. E você conseguir conversar com as pessoas e explicar o que está acontecendo com você, tá joia? Então, o pote da calma, você vai precisar de um pote, né? Pode ser esse daqui. Pode ser daquele de refrigerante, tá bom? Descartáveis, com tampa. Você vai precisar também de glitter. Você vai precisar de água, glitter, EVA colorido, objetos pequenos. Pode ser miçanga, botão. Coisas pequenininhas, coloridas que você tiver em casa. Servem pra você usar aqui pra colocar no seu pote. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar uma ou duas colheres de sopa de cola com glitter. Aqui, a Pró não tá usando cola com glitter. A Pró vai usar só o glitter e vai dar certo também. Você pode usar corante alimentar pra mudar a cor do seu pote, se você quiser. Ou então você pode deixar com a cor da água mesmo, transparente. Você pode usar purpurina, né? Ou glitter pra dar uma enfeitada aí no seu pote. A Pró vai usar aqui glitter e lantejoula pra dar bastante brilho aí no nosso pote. E você vai usar um pouco de água morna, né? Em quantidade suficiente pra não encher totalmente o pote, né? Porque a gente vai querer que a água, ó, se movimente dentro do seu pote. Tá bom? Então vamos lá fazer com a Pró o pote da calma? Então vamos lá. Para o nosso pote, como a Pró já explicou, ó. Vamos precisar da garrafa, né? Pró usando essa aqui, pet. Aí você lava direitinho, tira o rótulo, tá bom? E aí a Pró colocou aqui em potinhos, ó, EVA, ó, vários EVAs cortadinhos, ó. EVA é aquele emborrachado, ó. Esse daqui da Pró tem glitter, tá bom? O seu pode ser de qualquer cor, pode ser rosa, tudo lá, tudo que você tiver em casa. Se você não tiver EVA, não tem problema. Você pode colocar, como a Pró falou, missangas, né? Que são aquelas bolinhas coloridas. Pode colocar botão também, tá? Mas pede tudo, ó, permissão aí dos adultos da sua casa, tá? Para você usar. A Pró também vai usar aqui, ó, lantejouas, tá bom? Dessas pequenininhas, ó. Que a gente já usa bastante em sala de aula. No armarinho você pode pedir para comprar, né? É bem baratinho. Se você não tiver também, não precisa se incomodar. Se não tiver ela. Essa aqui é uma lantejoula maior, ó. Tá vendo? São bolinhas que tem um brilho, um efeito, né? São laminadas. Também a Pró trouxe aqui, ó, glitter verde. Não sei se tá dando pra aí. Glitter verde. E esse aqui é um potinho de glitter azul, tá bom? A gente vai colocar no nosso pote. Então a água aqui da Pró tá morna, tá bom? Já esquenteita aqui, bem norminha. E aí você vai pedir a ajuda de um adulto pra esquentar a água, tá? Não precisa ser muito quente. E a gente vai encher aqui. Será que a Pró consegue encher sem derramar? Torçam aí por mim. Lembra que a Pró falou que é pra encher, mas não precisa encher até a boca. Vamos colocar até aqui. Vou colocar primeiro o EPA, certo? Eu cortei bem picadinho. Vou dar uma fechadinha e dar uma agitadinha. Dá uma olhadinha no EPA. Vou colocar a lantejoula, tá? Agora eu vou colocar essa lantejoula maiorzinha aqui, ó. As vermelhas. Vou colocar agora o glitter verde. Se você não tiver o glitter, tiver a cola glitter, pode colocar. Aí nesse momento aqui você também coloca o corante, né? Se você tiver aí um corantezinho. Vou colocar o azul também. Prontinho. E aí, ó como é que fica, tá vendo? As coisas ficam lá, ó. Ficam flutuando dentro da garrafa. E aí quando você estiver nervoso, você pode, ó, nervoso, né? Você pode ficar aqui, ó, admirando, né? Observando o movimento dos objetos que você colocou dentro da garrafa, né? Você fica observando até você ficar mais tranquilo, tá certo? Mais tranquila, né? A irritação diminuiu. E aí você pode colocar ou mais ou menos ípens. Depende do que você tiver em casa. Eu vou completar só mais um pouquinho com água. Eu tô achando que tem que colocar água ainda aqui. Colocar mais um pouquinho. Tem que deixar um espaço, né? Pra água, ó. Ó. E aí vai caindo as vantagens. Vou virar. Ó. Como fica bonito, né? Ó. Ó. Aí você pode fazer vários potes da calma. Você pode fazer também para presentear, tá certo? Ó. Como fica bonito. Aí a Pró trouxe aqui também fitas, ó. Que você pode decorar, né? Seu pote da calma. Vou colocar aqui, ó. Já vira pra vocês. Tô tentando dar um laço aqui. Porque a fita é bem grossinha. E agora eu consigo. Ó. Você pode enfeitar o seu pote. Colocar adesivos. Colocar o seu nome. Certo? E se divertir aí. Se acalmar. Colocar no cantinho da leitura. Se você estiver em casa. Né? Você coloca. E faz o seu pontinho. A água tá morminha. Fica bom. Da gente mexer nele. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa dica da Pró. Tá bom? Façam aí. Postem aí nas redes sociais. Pra as Prós verem. Mandem pras Prós de vocês. Levem pra escola pra mostrar as Prós. A Pró lá. Tira uma foto e manda pra gente. Pra gente ver vocês fazendo o pote da calma de vocês. Tá bom? É isso. A gente se vê na próxima aula. Um beijão. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.